Bala Perdida é o novo filme de ação da Netflix, mas afinal ele é bom? Vale a pena assistir? Bora pra nossa resenha sem spoilers. Olá, cerejinhas e cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje estou aqui para fazer a crítica sem spoilers deste novo filme de ação que é o Bala Perdida. Com apenas uma horinha e meia aí de duração. Nosso protagonista é o Lino e a gente já começa com cenas ali de um roubo que ele tenta fazer com um carro comum e ele consegue atravessar quatro camadas de concreto reforçado com aquele carro. Porém, algumas coisas ele fogem do controle, dá um pouquinho errado e ele pede pro seu amigo fugir, né? E ele acaba ficando ali e sendo preso. Enquanto ele está na prisão, ele acaba sendo recrutado pelo chefe da equipe antitráfico. Então, assim, esse cara, né, esse chefe, pede pra que o Lino trabalhe com ele durante um mês pra reforçar os carros da polícia. Porque naquelas perseguições contra os carros do tráfico e tal, com aqueles carros cheios de droga, a polícia acaba perdendo muitos carros, os carros deles são fracos, não aguentam, eles têm ótimos motoristas, porém, os carros não aguentam, não colaboram. E aí, o Lino, como ele é mecânico e ele sabe muito bem reforçar carros comuns, como ele fez lá com o carro que ele foi assaltar, ele é meio que contratado, ele é pego ali pra ficar lá na oficina reforçando os carros policiais. E aí, ele vai ficando por lá, ele vai ganhando a confiança de todo mundo, ele vai desempenhando ali o seu bom trabalho. E com isso, os policiais conseguem ali um grande êxito. Nas perseguições, eles conseguem, de fato, pegar os caras. Porém, esse chefe, ele tá desconfiado de que tem algum informante dentro da própria polícia. Por quê? Um carro vai lá com as drogas, eles vão, perseguem, conseguem pegar, enfim. Só que tá muito estranho, hein? De 200 carros, eles conseguem pegar um e conseguem ter êxito, né? De se dar bem aí em todas as perseguições. Mas ele acha que alguém tá avisando. E aí, tipo, por exemplo, você coloca um carro lá pra ir correr, a polícia vai correr atrás desse carro, mas você tem, tipo, outros 5, 10 carros fugindo por um outro lugar e alguém da polícia tá te informando que a polícia vai estar atrás daquele um e não atrás do restante. Então, um certo dia, eles acabam pegando um objeto que tinha dentro de um desses carros apreendidos e era algo muito específico e que estava no carro do Lino lá quando ele foi pego. E aí, esse chefe chega e pergunta, né? Nossa, mas que objeto é esse? Quem colocou? E ele fala, foi o meu amigo. Então, esse amigo dele está trabalhando pros caras, tipo, grandes que estão ali por trás daqueles outros carros que estão fugindo com as drogas. E aí, o policial faz um trato com ele. Olha, se você ir em busca do seu amigo e a gente conseguir pegar esses caras, você vai ter a sua pena reduzida. Então, parece algo muito fácil, né? Porque eles são amigos, o amigo não entrega o amigo, o amigo dele não iria se prejudicar e aí era só pra pegar os manda-chuvas, né? Os grandões ali na história. Porém, as coisas não saem tão fáceis assim, né? São um pouco mais complicadas. Um imprevisto acontece, um assassinato acontece, o Lino acaba tendo que fugir e ele acaba sendo acusado pela polícia de assassinato, o que vai aumentar ainda mais a pena dele e ele agora é um fugitivo. Então, ele precisa encontrar um carro que tenha bala, que prova que ele é inocente. Porque vai comprovar que a bala não saiu da arma que ele estava portando naquele momento. Então, assim, o filme vai girar em torno dessa corrida dele pela sua inocência, né? O tempo inteiro ele tenta fugir da polícia e ao mesmo tempo provar que ele não é o culpado de nada. Então, a história do filme, ela é interessante. Ele prende a nossa atenção ainda mais por ser um filme muito objetivo. Tipo, as coisas vão acontecendo de forma muito, sabe? Não tem enrolação. Ele é um filme muito prático, prende a atenção, gostei bastante. As cenas de corrida, quando eu vi o cartaz, o pôster e tal, eu ainda pensei que teria muito mais corrida do que realmente tem, né? Então, se você é muito fã de corrida, não tem tantas cenas assim, mas as cenas que a gente tem são muito bem feitas, muito boas realmente. Então, assim, o nosso protagonista, ele tem pressa em buscar a verdade e aí as coisas vão acontecendo de pressa, mas isso não é ruim. Eu acho muito melhor, inclusive, que seja assim. Ele não é um filme complexo, é um filme bem simples, eu diria, sabe? A gente não precisa prestar tanta atenção. Sei lá, é um filme muito de boa, sabe? Não é um filme excepcional, é um filme ok, é um filme bom. Mas não é um filme ótimo, sabe? Não é uma coisa, assim, extraordinária. Esse filme, ele tem questões policiais, ele não se aprofunda nas histórias dos personagens, mas os acontecimentos ali em si. Tem boas interpretações. E no final, pra mim, ficou uma principal questão em aberto, talvez algumas pontinhas soltas, para que tenha um próximo filme. Eu não sei se é a intenção deles fazer uma continuação, porém, se eles quiserem, dá pra fazer. Mas, por mais que tenha algumas pontinhas soltas, é um filme que acaba, tipo, ele tem uma conclusão, ele tem um final, ele põe um ponto, mas é meio que um ponto e vírgula. Isso não faz com que a história seja ruim, tá? Isso não atrapalha o final do filme. Então, pra mim, valeu a pena assistir, porque foi um bom entretenimento. E é isso, gente. Dá um like aqui pra me ajudar, por gentileza. Se inscrevam aqui no canal, por favor. Acompanhem a playlist, né, com várias indicações aqui de filmes. Vou deixar a linkada aqui na tela, é só vocês clicarem, beleza? Um super beijo e até uma próxima. Tchau! Tchau!